A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 34575030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria, amém? Amados, vamos pedir a proteção dos três arcanjos São Miguel Arcanjo, quem como Deus Nada e ninguém como Deus Glória, aleluia Toma posse, hein? Toma posse, nada e ninguém como Deus, tá bom? São Rafael Arcanjo É a medicina de Deus Cura de Deus Ô Rafael, traz pra gente cura, libertação Saúde, saúde E o Gabriel São Gabriel Arcanjo É o força de Deus É o mensageiro de Deus Traz uma mensagem do emprego Traz uma mensagem de uma cura Traz uma mensagem de uma libertação Traz uma mensagem boa Cheia de fé, de esperança De poder e de vitória Amém, aleluia Glórias a Deus Amados Olha, hoje, não é? Nós vamos estar a partir das dez horas da noite Confeccionando os nossos tapetes pra missa de amanhã Verdade, amanhã é Corpus Christi A nossa missa é às nove horas da manhã Mas o trabalho começa hoje Hoje, a partir das dez horas da noite Nós vamos entrar madrugada dentro, viu? Aí vamos lá por umas quatro horas da manhã Com certeza Três, quatro horas da manhã Fazendo os tapetes Não é? Porque amanhã Nós vamos estar celebrando Corpus Christi Às nove horas da manhã Com a visitação dos tapetes Às três horas da tarde E às dezenove e trinta também nós temos missa A novena de Nossa Senhora Desatadora dos nós, tá bom? Então vem hoje Vem hoje nos ajudar Partilhar Conversar Se quiser trazer uma garrafa de café Uma garrafa de chá Um pacotinho de biscoito Traz hoje, tá? A partir das dez horas da noite Aí nós vamos entrar madrugada dentro, tá bom? E amanhã Às nove horas da manhã É a nossa missa de Corpus Christi Com a visitação dos tapetes Depois às três horas da tarde E às sete e meia da noite Novena de Nossa Senhora Desatadora dos nós Bacana, não é? Amados, um outro convite pra vocês É sábado que vem Sábado que vem A igreja evangélica Vai estar usando a Casa de Maria A Casa do Povo E vai estar fazendo uma noite de caldos Gente, é maravilhoso São vários tipos de caldos, tá bom? Vale a pena participar Prestigiar os nossos irmãos evangélicos Católicos, evangélicos Todo mundo juntos Porque afinal de contas Somos todos irmãos Amém? Amados, e aí já abriu as inscrições Para alguns cursos da Casa de Maria Tá bom? Algumas oficinas Eu sei que entre elas Tem lá o cuidador de idosos Também tem informática Corte de cabelo e barba E departamento pessoal Entre outros, tá bom? Entre outros Caso de Maria, caso do povo Faça suas inscrições Porque lembrando sempre Que as vagas são limitadas As vagas são limitadas Tá bom? Vamos orar a Deus então Vamos pedir a força Vamos pedir a graça A luz do Espírito Santo Senhor Deus Senhor Jesus Espírito Santo de Deus Trindade Santa Trindade Bendita Trindade Amada Ó Deus Todo-Poderoso Ó Deus de amor De vitória Derrama sobre nós Senhor A luz do Espírito Santo Que o Senhorinho de Jesus Cristo Venha sobre a nossa vida Nos curando Nos libertando Nos dando força e coragem Para vencer todos os males Do corpo, da alma e do espírito Que caia por terra da nossa vida Caia por terra da nossa história Tudo aquilo que nos impede ser feliz Toda doença Toda doença Toda tristeza Toda depressão Toda depressão Toda angústia Toda ansiedade Caia por terra da nossa vida E bate retirada da nossa casa Tudo aquilo que nos impede De prosperar De viver em harmonia Ó Maria passa na frente Vai abrindo portas e portões Caminhos e estradas Casas e corações A mãe vai na frente E os filhos vão atrás Seguindo os seus passos Amém Aleluia Glórias a Deus Abençoa Senhor esta água Para quem dela beber Receba a cura Meu Deus E a libertação Pai, Filho, Espírito Santo Amém Lembrando hoje A partir das 10 horas da noite Vamos estar confeccionando os tapetes E amanhã Três missas Às 9 horas da manhã 3 horas da tarde E 7 e meia da noite Vem